Um vídeo que foi registrado na Escola Estadual Adalgisa de Barros, lá em Varza Grande. Inclusive, esse vídeo já está circulando nas redes sociais e mostra uma discussão entre o aluno e uma professora. A informação que o Balanço Geral teve, a informação que o Balanço Geral apurou é que após perder aí a paciência, essa profissional xingou um aluno. Xingou esse estudante e, em seguida, ela abandonou a sala de aula com a mochila nas costas. O caso ocorreu na última segunda-feira, durante uma aula no período noturno, e nós vamos acompanhar, vamos ver os detalhes do vídeo agora. Olha só. E aí Gente, olha só, o caso está aí, as imagens, o áudio é nítido, né? É nítido, você ouviu aí a profissional da educação que se alterou, chegou no limite ali, né? O que aconteceu para essa profissional perder a paciência e chegar nessas condições? Você viu aí que é possível perceber no vídeo que o aluno retruca, logo que ela se vira e diz a seguinte frase ainda, eu não sei se você conseguiu perceber, você que está acompanhando o nosso Balanço Geral, aí eu adoro, tá? Ai, adoro! O aluno que estava fora da sala, que entrou repetindo essa frase que foi proferida pela professora. E aí teve risos, né? De alguns colegas, de alguns alunos ali dentro da sala, mas agora é preciso apurar o que levou a profissional a chegar a essa situação aí, a chegar a perder a paciência, né? E em nota, a Secretaria do Estado de Educação informou que assim que tomou conhecimento dos fatos, determinou que a unidade escolar tomasse providências, se reunindo de imediato aí com as partes envolvidas e quanto à conduta da professora, a diretora regional de educação do Polo de Varza Grande vai tomar todas as providências administrativas que o fato requer em relação à sua alteração de humor. De humor, na verdade.